A gente sempre pensa que nós estamos longe do que sonhamos e portanto em um minuto tudo pode mudar. Então não vamos complicar as coisas. Para praticar um esporte você não precisa de muita coisa. Tem um banquinho perto de você? Ou um cadeirão? Só precisa disso para fazer os exercícios hoje. Malhando as pernas e o bumbum com exercício super simples e eficaz. Vamos lá! De pé, na frente do banco ou cadeirão, nós subimos com a perna direita primeiro e descemos com a mesma perna. Repetimos o movimento durante 30 segundos. Depois, fazemos o mesmo movimento com a perna esquerda durante 30 segundos também. Você pode repetir esse exercício quantas vezes quiser, mas num mínimo de 3 séries. Começamos! 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 Mudamos de perna. Mudamos de perna. Nós terminamos a primeira série, mas ainda faltam duas. Clica na janelinha para continuar comigo. Será com exercícios como este que você poderá tonificar as pernas e o bumbum. Melhor de tudo é que você pode fazer em qualquer lugar. Até mais e não se esqueça de aproveitar todas as oportunidades perto de você. Se você for buscar muito longe, quem sabe não encontre o caminho de volta. Se você quiser completar esse treino com outros exercícios, pode clicar na janelinha. Inscreva-se para receber mais vídeos e rotinas. Tchau. 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 Tchau.